Veja nesta edição, tristeza e comoção marcam a chegada dos corpos de estudantes em Belém. Farinha de mandioca está mais cara em feiras e supermercados. E o óleo diesel também sofreu reajuste para os consumidores paraenses. Conheça as propriedades reais das plantas medicinais. Nova modalidade atrai desportistas paraenses. Per bons hábitos alimentares ajuda na qualidade da saúde. E Ilha do Cumbu, na região metropolitana de Belém, é opção de descanso e de lazer. O Nazaré Notícias desta quinta-feira, 19 de julho, já está no ar. Tristeza e comoção na chegada dos corpos dos estudantes paraenses em Belém. Eles perderam a vida num acidente com um ônibus no estado do Paraná na última segunda-feira. O avião da Força Aérea Brasileira com os corpos dos universitários paraenses pousou na base aérea em Belém por volta das 2h30 da tarde de ontem. A notícia mobilizou imprensa local, equipes da aeronáutica, defesa civil, cruz vermelha, ambulâncias, médicos e psicólogos que foram para prestar apoio aos familiares das vítimas. Estamos aqui para acompanhar esse recebimento, então, apenas para que saibam que vai ser difícil, porque não veio só um, veio vários, mas no recebimento realmente do caixão, ali vai ser apenas uma pessoa. Na aeronave, além dos corpos, os pertences das vítimas. Para os familiares, muita comoção na retirada dos caixões. O velório das vítimas acontece de forma separada por decisão das próprias famílias. Dos 42 feridos, 27 já tiveram alta médica do hospital e estão alojados em hotéis no Paraná, custeados pela agência Fantasy. Todo o nosso compromisso, tudo o que nós nos propusemos a fazer para auxiliá-los, para estar presente nesse momento, nós estamos cumprindo, mas esse é um momento muito doloroso das famílias. Como vocês sabem, todos optaram em fazer os velórios de forma individual, então, aguardar realmente a chegada, e nós estamos com uma equipe toda pronta, toda a postos, essa equipe foi orientada e está sendo direcionada, inclusive, para atendimento em cada um dos locais que as famílias indicaram como velório. Dos 10 corpos, 3 são dos universitários da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, Leonardo Lopes Couto, Civaldo José Barros e Wilson Lozeno. É uma tragédia, é uma tragédia, são jovens que viajaram para adquirir mais conhecimento, para trazer conhecimento para o nosso estado, e acontece uma tragédia dessa. Os estudantes iriam para um congresso brasileiro de computação na última segunda-feira, no Paraná. Ao atingir um caminhão, o ônibus que levava os 52 ocupantes caiu numa ribanceira. Os velórios das vítimas acontecem durante todo o dia de hoje. E a Arquidiocese de Belém divulgou nota de pesar pelo falecimento dos estudantes paraenses e realizará no próximo domingo, dia 22, às 7 da noite, na Catedral de Belém, missa de sétimo dia em sufragio aos estudantes falecidos. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, determinou punições às operadoras TIM, Claro e Oi, que devem suspender as vendas de novas linhas a partir da próxima segunda-feira. As vendas da TIM serão suspensas em 18 estados, mais o Distrito Federal, da Oi em 5 estados e da Claro em 3 estados. As três operadoras estão com as vendas suspensas até entregarem novos planos no prazo máximo de 30 dias. Para Vivo, CTBC e Sercontel foram feitas recomendações para oferta de informações e melhoria dos serviços, mas não houve nenhuma punição. Estudo do Diese aponta novo reajuste no preço de um produto indispensável na mesa de grande parte dos paraenses, a farinha de mandioca. Agora, ela está 3% mais cara. A farinha, comercializada em supermercados e feiras da região metropolitana de Belém, está com o segundo maior reajuste do mês passado, perdendo apenas para o tomate. Para quem trabalha com a venda do produto, já percebeu a queda na procura pela farinha. Está complicado, porque os fregueses e nós aceitam o preço e a gente não pode fazer nada, né? A farinha está sendo cara para a gente, sobrevivemos disso, temos que aguentar ir. E a tendência é aumentar. A farinha de mandioca teve um aumento de quase 20% nos últimos 12 meses. A pesquisa feita pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos de EESA, que no Pará, diz o motivo do acréscimo de 3% no valor do alimento. Na verdade, nós estamos vivendo um período de entre safra do produto. Há problemas sérios ligados à comercialização do produto. Quem vende nas feiras não são os produtores. Então, nós temos feirantes, atravessadores no meio dessa trajetória. Então, na somatória desses fatos, a gente tem aquele ganha pouco, que é o cara que produz, e aquele que paga muito e que somos todos nós na outra ponta. A farinha dobra de preço até chegar ao consumidor final. Então, com isso, a gente sofre todo santo dia, e principalmente em algumas épocas do ano, com os preços elevados, como acontece nesse primeiro semestre de 2012. Em junho do ano passado, o quilo da farinha custava R$ 12,67. Em dezembro do mesmo ano, foi para R$ 12,92. Em janeiro deste ano, custava quase R$ 13,00. E fechou o primeiro semestre de 2012, custando R$ 3,19 o quilo. Quem sente no bolso é o paraense, principal consumidor do produto. A gente pensa que as coisas vão melhorar, estão ficando piores, porque um quilo de farinha, que aqui não se compra em quilo, aqui se compra em litro. Se ainda fosse em quilo, ainda vai. Agora, em litro, diminui a quantidade. E está ficando mais cara a farinha. De R$ 2,50 já estava para R$ 2,50. Aí pesa no bolso da gente, né? Talvez nesse julho e agosto, aí tenhamos ainda preços mais elevados. Mas a tendência do segundo semestre é que nós tenhamos um equilíbrio de preço no preço da farinha. O feijão, alimento típico no prato do brasileiro, e responsável pela maior parte das proteínas que ingerimos, também não escapou do reajuste. No primeiro semestre deste ano, Belém foi a recordista nacional de aumento no preço do alimento, com alta acumulada de 75,99%. Em junho de 2011, o preço médio do quilo do feijão em Belém custava R$ 12,63, e fechou o ano passado comercializando o produto a R$ 3,54. Em janeiro deste ano, o custo do feijão foi para R$ 4,21. No último mês de maio, o quilo estava a R$ 6,02. Com a nova alta, está sendo vendido a R$ 6,23. Grande parte da produção que chega para a nossa mesa, no caso do feijão, é da região central do país. Houve uma quebra de sabra muito forte. Então, com isso, nós ficamos sujeitos à sazonalidade de produtos, no caso do feijão. Então, tivemos esse problema, essa quebra afetou os preços, já temos frete também pagando com preços maiores, Então, o feijão praticamente dobrou de preço ao longo do período. Então, chegamos a 76% de reajuste no primeiro semestre, maior reajuste entre o produto da cesta básica e mais de 100% no ano. Se o preço dos principais produtos da mesa da população continuar subindo, o prato paraense pode ficar com sabor bem mais salgado. E não tem substituto o feijão. É um prato típico da nossa mesa e que é necessário para todos os dias. Todos nós nos alimentamos do feijão com arroz. O pior é que o arroz também subiu de preço. Então, fazer o feijão com arroz ficou muito difícil nessa época. Mas eu diria que, nesse segundo semestre, nós vamos ter uma acomodação de preço. A tendência é de que, na verdade, haja queda nos preços e nós possamos chegar no final do ano com preços mais acessíveis. Foi prorrogado até hoje o prazo para os candidatos convocados na segunda chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, fazerem a matrícula na instituição para a qual foram selecionados. As instituições também terão até o dia 20 para fazer o registro das matrículas. Os estudantes que não foram selecionados nas duas primeiras chamadas têm até amanhã para declarar interesse na lista de espera. A convocação dos candidatos para as vagas remanescentes será realizada pelas instituições entre os dias 25 de julho e 10 de setembro. Os consumidores paraenses já estão pagando mais caro pelo óleo diesel. O governo federal, por meio da Petrobras, anunciou um reajuste de 6% nas refinarias e de 4% nas bombas. O reajuste real do diesel nas bombas ficou entre 4,5% e 5,5%, um valor maior do que o anunciado pelo governo, o que representa um aumento de 10 a 11 centavos no preço do diesel. O governo anunciou o aumento através da Petrobras porque estava informando que o preço do barril de petróleo subiu muito e que a Petrobras não tinha mais como manter o preço que era comercializado internamente. Além do aumento dos barris de petróleo, que antes custava entre 85 e 90 dólares e hoje são importados pelo Brasil a 120 dólares, o aumento do diesel também se dá por outros fatores. Além disso, o diesel hoje comercializado no Brasil, 5% é composto de biodiesel e no último leilão do biodiesel esse produto subiu de preço. Então automaticamente influenciou também nesse aumento de preço no óleo diesel. Em Belém, o litro do diesel estava sendo comercializado a cerca de R$ 1,97. Este foi o menor valor encontrado. O maior preço foi de R$ 2,30. Hoje, o reajuste de 10 a 11 centavos deste valor é ajustado em todas as bombas da capital. Toda empresa que depende do diesel para se movimentar, como empresa de ônibus, como transporte coletivo urbano, transporte de navegação, as indústrias que dependem do diesel para movimentar suas máquinas, sofrerão aumento nos seus custos em função do aumento do óleo diesel. O Pará é um estado importador e a maioria dos produtos importados vem pelas rodovias e os caminhões que fazem esse transporte necessitam do diesel. Portanto, assim como o diesel, a maioria dos produtos consumidos aqui no estado também deve aumentar. O que acontece? O Pará é um estado importador. Todos os produtos que são comercializados aqui vêm de fora. E como nós dependemos do transporte rodoviário, subindo o óleo diesel vai subir o frete. Subindo o frete, sobem as mercadorias. Então a tendência é que tudo suma. O arroz, o feijão, que depende do transporte rodoviário para chegar aqui em Belém. E agora vamos falar sobre o mapa da violência. Nove em cada dez assassinatos de crianças e adolescentes ocorridos no Brasil nos últimos 30 anos tiveram vítimas do sexo masculino. Segundo estudiosos, esse foi um dos dados mais preocupantes do estudo. Divulgado nesta semana, os dados revelaram uma espécie de epidemia de homicídios em todo o país. De 1981 a 2010, o crescimento de mortes na faixa etária de 0 a 19 anos foi de mais de 346% e totalizou mais de um milhão de vítimas. Existe um grande número de plantas medicinais em todo o mundo. Elas são usadas desde tempos pré-históricos na medicina popular de diversos povos. Mas a planta in natura ou pré-processada, utilizada sem recomendação médica, tem os seus riscos. Por isso, é importante conhecer suas reais propriedades. Segundo a Organização das Nações Unidas, das 250 mil plantas medicinais existentes no mundo, até hoje só se avaliou desse número 1% do potencial farmacêutico. Das 240 mil espécies de vegetais catalogados no planeta, 150 mil ocorrem nos trópicos, sendo 55 mil encontradas naturalmente no Brasil. Na Amazônia, se encontra boa parte das espécies de plantas medicinais. Um exemplo disso é a Embrapa, que coleta, propaga e cultiva cerca de 265 espécies, entre elas a erva balieira, fitoterápico encontrado nas farmácias com o nome Acheflam, única no país reconhecida cientificamente. Ela é um anti-inflamatório, é um fitoterápico que está no mercado, tem estudo científico, e hoje é um dos fitoterápicos mais comercializados no Brasil. A erva balieira, ela ocorre aqui na nossa região, mas a maior predominância é no sul e sudeste. O uso de plantas medicinais para curar e prevenir doenças é uma prática milenar, porém, existem alguns cuidados a serem tomados, já que a ciência ainda não reconheceu a veracidade de cura de muitas plantas. O maior exemplo, caso que a gente pode mostrar, é a babosa. A babosa é uma planta muito conhecida, muito comentada, e tem vários usos populares. Cientificamente, ainda não tem estudo com comprovação científica sobre os efeitos verdadeiros da babosa, embora, ultimamente, ela entrou na lista da Anvisa como uma das espécies a ser recomendada de uso tópico. Tem duas espécies de babosa. Aí o povo, vou usar babosa, aí eu vou dizer, qual das duas vai usar agora? Que uma tem uso medicinal e a outra tem uso via cosmético. Então, tem que ter esse cuidado. No conhecimento popular, a Ipeca serve como espectorante. A babosa, famosa nas áreas cosmética e medicinal. O hortelã, usado em xaropes. A pata de vaca, indicada para diabetes. Porém, existem três espécies dessa planta. A única considerada medicinal é a de flor branca e amarela. A região é propícia para o plantio de plantas medicinais. Tem várias espécies que você pode cultivar dentro de casa ou naquela varandazinha que chamam de sacada. Por exemplo, a erva cidreira, embora ela tenha um poste maior, mas ela pode ser cultivada. Vários tipos de hortelãs. Essa própria babosa, que é uma planta de poste pequeno, ela pode ser cultivada dentro de casa. Uma planta frutífera que veio da Índia e que chegou no Pará há pelo menos uns sete anos e muito conhecida entre as pessoas por ser utilizada no combate de algumas doenças. O noni, inclusive, vem sendo comercializado em alguns supermercados com um preço bem expressivo. Agora, essa planta, cientificamente falando, ela comprova eficácia? Infelizmente, o noni, nós não temos ainda uma comprovação científica do uso medicinal. Até porque, para ter uma comprovação científica, leva bastante tempo. Mas o que tem muito é a informação popular. E, logicamente, as informações populares são consideradas. Na verdade, o que nós sabemos sobre o noni é que esse fruto, ele é muito rico em minerais. Por exemplo, ele tem cálcio, tem potássio e assim por diante. Logicamente, se ele é rico em cálcio, esse cálcio deve ter algum benefício. Então, quando as pessoas usam o suco do noni com outro suco de outra fruta, como uva e abacaxi, isso dá bem, atrela esse benefício diretamente ao noni. Na verdade, são vários fatores. Mas a maior atribuição, realmente, que a gente tem, científico, é a presença de minerais nessa planta. A articulação dos povos indígenas do Brasil criticou a portaria ditada pela Advocacia Geral da União para regulamentar a atuação de advogados e procuradores em processos judiciais que envolvem demarcação e direito de uso de terras indígenas. A AGU recomenda estender as terras indígenas de todo o país a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2009 que permite ao poder público intervir em áreas demarcadas sem a necessidade de autorização de populações residentes. Entre as normas da portaria estão a proibição da ampliação de terras indígenas já demarcadas e a garantia de participação de estados e municípios em todas as etapas do processo de demarcação das reservas. Para a APIB, que reúne as principais organizações indígenas do país, a portaria representa um retrocesso para os direitos dos povos indígenas e desrespeita tratados internacionais reconhecidos pelo Brasil. E você acompanha ainda nesta edição, nova modalidade atrai desportistas paraenses. Ter bons hábitos alimentares ajuda na qualidade da saúde. E Ilha do Cumbu, na região metropolitana de Belém, é opção de descanso e lazer. Neste domingo, a Arquidiocese de Belém realizará o Bote Fé na Vida. O evento está acontecendo em todas as dioceses do Brasil e faz parte dos preparativos para a Jornada Mundial da Juventude que acontecerá no Rio de Janeiro, em 2013. No Pará, a iniciativa será marcada por uma corrida de 7 quilômetros na ilha de Mosqueiro. A saída será às 8 horas da manhã da Praça Matriz, em frente à Igreja de Nossa Senhora do Ó. O objetivo da programação é evidenciar a importância da prática esportiva e da valorização da vida. Quem tiver interessado em participar da corrida pode fazer sua inscrição em qualquer livraria católica da capital paraense e pagar uma taxa de R$ 12,00. No dia do evento, as camisas serão entregues a competidores a partir das 6h30 da manhã. Uma atividade ou, para muitos, um esporte que começa a conquistar o público aqui em Belém. Não existe idade para se praticar o slackline. A modalidade já conta com um grupo de adeptos paraenses. A turma é jovem, mas adultos também já começam a praticar o slackline que exige bastante dinâmicas em cima de uma cinta de nylon. Movimentos radicais e na sequência. Existem várias razões pelas quais ninguém consegue chegar a um consenso de slackline se é uma arte, um desporto ou uma meditação. Talvez seja mesmo uma mistura constante dos três, mas que no fundo depende sempre da abordagem feita pelo praticante. Depende muito da pessoa. Cada um tem um objetivo. Existem as modalidades de competição, existem pessoas que procuram só fazer uma atividade física qualquer, ao invés de estar na academia. E existe gente que procura bastante adrenalina e tenta esticar a fita em alturas maiores e brincar com isso. O slackline é uma atividade ainda praticada por poucos aqui em Belém, mas muito conhecida no resto do Brasil e no mundo, principalmente nos Estados Unidos, quando a arte surgiu no final da década de 70. A origem do slackline vem da escalada e principalmente do equilíbrio. O grupo de praticantes na cidade conta com cerca de 100 pessoas e cada vez aparece mais gente interessada no esporte. A primeira vez que eu vi eu fiquei curiosa pela dificuldade e resolvi me desafiar para ver se realmente era o que eu estava achando, se era muito difícil, se era treino, se era realmente alguma coisa muito, muito, muito difícil. E não, é bem legal, é bem tranquilo. A flexibilidade da cinta permite acrobacias e manobras impressionantes, principalmente para quem se aventura nos diversos balanços. É bem prazeroso fazer o slackline. Mexe muito com o corpo, a gente precisa se exercitar bastante para poder estar lá em cima da corda. Usufruindo de todo o nosso equilíbrio, corpo, mente, como eu já mencionei, é muito gratificante. Não importa a idade. Mais de 50 mil pessoas em todo o Pará não poderão votar em outubro deste ano porque estão com seus títulos cancelados. Eles deixaram de votar em três eleições consecutivas e não justificaram a ausência na justiça eleitoral. O número corresponde a 1% dos mais de 5 milhões de eleitores paraenses aptos a votarem este ano. Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral, cerca de 266 mil desses eleitores votarão pela primeira vez. O período para regularização terminou em maio. Agora, esses eleitores só poderão regularizar a própria situação depois das eleições deste ano. Uma boa educação alimentar começa na infância. Ter bons hábitos alimentares auxilia na boa forma e na qualidade da saúde. É na família que adquirimos nossos hábitos alimentares, que são construídos ainda na infância. Quem determina o que a criança deve consumir dentro e fora de casa é o adulto responsável por ela. Até aquele momento em que ele sentir realmente que o filho já está seguro, já entendeu realmente o recado quanto à escolha dos alimentos. Tudo o que a criança consome desde o nascimento determina como funcionará seu organismo. Como ainda não pode escolher o que consumir, cabe aos responsáveis garantir a qualidade e a quantidade da alimentação infantil de acordo com a idade dessa criança. É importante que a mãe amamente seu bebê até o sexto mês, se possível. E a partir do sexto mês ela introduza novos alimentos. Esses alimentos têm que ser alimentos mais próximos possível do natural. É vital, está muita papel industrializada. Essa criança não vai desenvolver aquele gosto, ela não vai conhecer as frutas, por exemplo, os legumes, as hortaliças, que ela deveria conhecer o sabor natural. E quando você for querer introduzir, ela vai recusar. Muitas vezes os pais ou os responsáveis pela criança desejam que ela tenha bons hábitos alimentares, mas não dão exemplo. Por isso, nutricionistas recomendam que sempre que possível a família possa fazer as refeições juntas e oriente as crianças sobre a importância daquela alimentação. É importante sempre você estar dizendo por que daquela alimentação. E informando, e aí é importante a família saber o que que contém naquele alimento, que nutriente que predomina mais. Normalmente tem um nutriente que predomina mais no alimento do que em outro. E dizer para que ele serve, isso é importante. A criança cresce com bons hábitos alimentares. Obrigar a criança a comer ou castigá-la, caso ela não queira, pode tornar a alimentação uma obrigação. É você oferecer várias vezes. Se ela não aceitou a primeira vez, mas ela aprovou. Então isso não quer dizer que a criança não gostou daquele alimento. Então você repete, oferece várias vezes, e você vai trocando esse alimento. E essa criança, provavelmente, se ela se agradar daquele paladar, ela automaticamente vai aceitar com o tempo. Agora, se a criança, você oferece, começa a bater, insistir, fazer a refeição, aquele momento realmente que ela vai achar que é uma coisa de obrigação, aí você não vai ter bons resultados. E um estudo recente aponta que a falta de exercícios físicos tem causado tantas mortes quanto o tabagismo. A pesquisa estima que um terço dos adultos não praticam atividades físicas suficientes e isso tem causado mais de 5 milhões de mortes por ano em todo o mundo. Segundo o estudo, a inatividade física é responsável por uma em cada dez mortes por doenças como problemas cardíacos, diabetes e câncer de mama. Os pesquisadores afirmam que a solução para o sedentarismo está em uma mudança de mentalidade. Na América Latina e no Caribe, o estudo mostra que o estilo de vida sedentário é responsável por 11,4% de todas as mortes no Brasil e esse número sobe para 13. Hoje o Nazaré Notícias dá uma dica de lazer para quem permanece em Belém, mas quer fugir do ambiente urbano. Em menos de 30 minutos pelas águas do rio Guamá, você desembarca na Ilha do Cumbu. Trilhas ecológicas e um maravilhoso banho de rio podem ser uma excelente opção de repouso. Confira! Da Praça Princesa Isabel, a Ilha do Cumbu. Para quem se propõe a fazer a travessia pela primeira vez, a expectativa é grande e o baixo custo do transporte é um atrativo. É barato, né? Aí dá para a gente ir sem gastar muito. É uma boa opção para a gente que tem um valor, um poder aquisitivo baixo, mas que dá para a gente se divertir nos finais de semana, poder conhecer o nosso país, o nosso estado de alguma outra forma. Do outro lado do rio, existem diversas alternativas para se divertir. Quem trabalha por lá garante, o lazer é certo. Nós temos lá, temos o bar molhado, tem a piscina natural, que ela enche conforme a maré. Tem a trilha ecológica, a criança, o mais velho, quer ter um passeio, quer ter uma sombra, um descanso, sair desse dia a dia, né? O estresse é muito bom mesmo. Por aqui, a família se reúne até para comemorar aniversário. A aniversariante do dia aprova a opção. Com certeza, nós reunimos a família e estamos aqui comemorando e conhecendo outros ambientes. Seu Aldenir, que é dono de um restaurante na ilha, garante que a procura é grande. A procura no B&B da Amazônia é muito grande, até porque tem vários tipos de nossos pratos variados. Por exemplo, o próprio açaí, batido na hora, o peixe, a caldeirada no tucupi, caldeirada, enfim. Então, são pratos variados que dão essa opção em comer e prestigiar da nossa comida típica do nosso estado, da nossa grande belada. E você poderá assistir as matérias exibidas no Jornal de hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho